O Zidaxi, nós temos publicado muito no Lancet, né, América, Lancet Global Health, Lancet Infecto de Zias, e o Lancet também, o jornal principal, várias pessoas aqui, as pessoas quando publicam botam na testa. Então, virou um certo marcador de sucesso aqui, tem muita gente preparando artigos aí para o Lancet. Então, é um prazer ter vocês aqui, receber, discutir, a oportunidade de conversar com as duas editoras, né, eu acho que o pessoal vai ter muita curiosidade de saber como é que um artigo é aceito, né. Bom, obrigada, gente, obrigada, professor Barreto, obrigada para a gente, é também um grande prazer estar aqui falando com vocês, do mesmo jeito, do lado de cá, a gente tem muita curiosidade de saber como é que as coisas acontecem aqui, da onde vem os artigos que a gente lê, né. Então, acho que vai ser uma troca legal conhecer como que vocês fazem ciência e como que a gente lê a ciência que vocês fazem, mais ou menos isso. A gente dividiu, então, essa apresentação em três momentinhos. Eu vou falar um pouco no começo, um pouco sobre a Lancet e um pouco sobre a Lancet Regional Health Americas. Eu sei que a maioria de vocês aqui já conhece, já teve algum contato inicial, explicar um pouco qual foi o racional por trás de criar uma nova revista. depois eu vou falar um pouco sobre, depois eu vou falar um pouco sobre o processo geral de submissão de um artigo, como que é essa dinâmica. Ah, é importante dizer que a gente vai sempre falar desse processo como um processo de revisão por pares. Eu sei que existem outros tipos de processo, mas o nosso foco é o processo de revisão por pares. E aí eu vou passar para a Elisa, que vai falar com vocês um pouco mais especificamente sobre cada partezinha do artigo. E a nossa ideia aqui não é ensinar nada para ninguém, vocês estão caracas de saber como que se escreve um artigo. Mas é talvez trazer algumas dicas ou algum olhar que a gente tenha que possa ajudar da próxima vez que você for sentar para escrever, você pensar, ah, mas a Thais só falou que ela olha para isso. Então, talvez a gente deu, então é mais trazer pontos que talvez vocês não estejam olhando, que é interessante para a gente. Como a gente falou, acho que todo mundo conhece a Lancet, mas eu não sei se todo mundo sabe que a Lancet foi uma das primeiras revistas internacionais de medicina. Ela começou em 1823 como um periódico semanal, e ela é um periódico semanal até hoje. Ela foi criada não só como uma revista de medicina, mas ela foi idealizada pelo Thomas Rockley como um objeto muito específico. Ele via a Lancet não como só uma revista que reporta achados médicos, mas a ideia era que ela fosse um veículo de transformação social baseado nos achados médicos. Então, a ideia era sempre reportá-los de maneira que eles fossem influenciar políticas socialmente o bem geral. Então, ele sempre teve um viés social por trás desde a criação da revista, e isso se traduz até hoje em todas as revistas que se desencadearam a partir dali. Então, de lá para cá, como vocês podem ver, a revista deixou de ser uma revista e passou a ser uma família de revistas. Hoje a gente tem 24 revistas dentro do grupo, que foram criadas sequencialmente desde 2000, quando o primeiro título adicional foi criado. E a gente cobre agora praticamente todas as sub-áreas da medicina em títulos específicos. A gente tem um título só de Global Health, um título só de Public Health, um título para cada uma das especialidades. e as regional health types, as revistas regionais, que são as regional health, que eu vou falar um pouquinho mais também. Ah, fiz um parênteses para falar da nossa festa de 200 anos, então eu falei 1823, não sei se todo mundo fez a conta, mas esse ano a Lancet faz 200 anos, e a gente tem uma programação especial que começou desde janeiro, então todos os editores se reuniram em grupos, que a gente chamou de Study Groups, para criar cinco áreas temáticas, e a gente vai alimentando esses hubs com conteúdos relacionados, o que a Lancet publicou em 200 anos, que influenciou essa área de atuação. E eu estou chamando a atenção porque tem um conteúdo que eu acho muito bom, que a gente criou vídeos curtos com pesquisadores nessas áreas, então acho que se forem dar uma acessada, tem muita coisa legal, e eu vou considerar vocês especialmente para olhar para o Research for Health, porque essa semana, na verdade hoje de manhã, saiu o terceiro podcast da série, que eu entrevistei uma pesquisadora brasileira, a Ana Cláudia de Souza, que participou do trial, que foi responsável pela implementação de um procedimento vascular no SUIS, que o Ministério da Saúde não aceitava que ele fosse implementado, porque todas as evidências científicas de que aquele procedimento era melhor, elas tinham sido trials feitos em países desenvolvidos, então eles exigiram que o trial fosse feito no Brasil com um ensaio de custo-efetividade, então acho que a conversa com ela foi muito legal para a gente entender a importância da contextualização da pesquisa para a mudança, então não é só a gente ter evidência, mas a gente ter evidência contextualizada para de fato mudar a prática clínica, então se tiverem interesse, está lá. E esse racional, ele explica, está muito ligado, por que a gente criou os títulos regionais, porque a gente chegou justamente nesse momento, a gente entendeu a necessidade, a gente lançou isso como um grupo, de que a gente tivesse revistas que se dedicassem a publicar as evidências, a melhor evidência possível que fosse capaz de influenciar políticas públicas setorizadas, então não necessariamente a gente ter cinco ensaios clínicos mostrando que a droga X é efetiva numa população que não é representativa daqui, ou num contexto que não se torna custo-efetivo num outro país, então a gente sentiu a necessidade de ter uma revista que pudesse dar luz, dar voz para essas pesquisas que estavam sendo realizadas para responder perguntas que eram de interesse regional. Então, desde 2020, a gente lançou um título para cada região definida pela Organização Mundial da Saúde. A gente já tem o Pacífico Ocidental, Europa, América, Sudeste Asiático, e então as próximas, África e Mediterrâneo. E a ideia aqui é justamente essa. A gente tem, além disso, então a gente tem na América um desafio extra, porque a grande missão ou a grande ideia é não só que a gente divulgue ou que a gente seja uma plataforma para essas pesquisas, mas que a gente se preocupe que elas estejam sendo feitas no contexto correto pelas pessoas que, de fato, são afetadas por esses problemas. Então, também não é interessante para a gente que isso esteja sendo feito de uma maneira de cima para baixo ou de fora para dentro. A gente se preocupa muito com o fato de que essas pesquisas precisam estar sendo feitas pelas pessoas que querem responder essas perguntas. Mas com isso vem um outro problema. Então, dentro da ideia de aumentar o impacto de pesquisas regionais, as nossas revistas são todas de acesso aberto, Gold, mas elas são associadas a uma taxa de publicação. Então, isso é um grande limitante. Muito obrigado, gente. Então, se por um lado ser Gold Open Access é importante para que a gente, de fato, consiga levar a pesquisa que está sendo feita aqui para a maior parte das pessoas que vão ser afetadas por ela, por outro lado, a gente está trabalhando com um continente completamente desigual. Então, não faz sentido que a gente aplique uma taxa única para todas as Américas. Então, a gente aplica a taxa geolocalizada, a gente tem uma taxa diferencial para a América Latina, para a América do Norte, no caso, para os Estados Unidos, para o Canadá, porque a gente inclui o México na América Latina. E a gente entende que só isso também não é o suficiente, muitas vezes. Então, a gente tem políticas de waivers e descontos que são discutidos caso a caso. Isso é uma coisa muito peculiar da América, porque a gente entende o contexto no qual a gente está tentando se inserir. E, além disso, a gente também não trabalha só com artigos originais, a gente trabalha com revisões, com comentários, com viewpoints e outras coisas. Mas a gente pode conversar mais sobre a revista depois. Outra coisa importante da nossa contextualização, isso vale para todos os regionais, é que os nossos editores, eles sempre estão onde a revista está. Então, tem eu e eles aqui no Rio de Janeiro, representando a América Latina. A gente tem um editor nos Estados Unidos, o Orson. E as outras revistas regionais, todas estão com seus editores nos respectivos regiões. Eu tinha colocado alguns exemplos, mas eu acho que vai ficar muito extenso, mas vocês sabem mais ou menos o que a gente está procurando e tem um monte de nome conhecido aqui nas últimas publicações. Então, dentro da... Vou tentar, vou começar a falar um pouco mais geral, então, não necessariamente vocês estão buscando publicar com a gente, mas estão buscando publicar com alguém. E esse alguém, ele pode ter outros tipos, ele pode funcionar de outras maneiras com relação às taxas. Eu comentei do Gold Open Access, que é como a gente opera, mas mesmo dentro do Grupo Lancet, a gente tem revistas que são de assinatura. Então, são as revistas que já têm pré-acordos, talvez com a agência de fomento que vocês utilizam, e aí essa publicação é gratuita. Ou outras revistas que a gente chama de híbridas, que são as revistas que vão ter esse acordo, você pode publicar gratuitamente, mas ele vai estar por trás de um paywall, né? Só quem tem também essa assinatura vai conseguir ler o seu artigo, e você tem a opção de pagar a taxa para que ele se torne de acesso aberto. E isso é interessante vocês terem na cabeça, assim, na hora de escolher, porque é crescente, né, o movimento de que a agência de fomento espere que você publique em acesso aberto. Então, você, na hora de escolher a sua revista, você vai ter que pensar nisso, tá, aqui é de graça, mas aí eu tenho que botar em acesso aberto, então eu vou ter que pagar de qualquer maneira, porque o meu fomento exige que esteja aberto. e existem outras formas, existe Go, existe Diamonds, existe o Bronze, que você fica em acesso aberto por um período de tempo específico, então é legal sempre dar uma olhada na sua expectativa, né, o que você acha que faz sentido para a sua pesquisa, faz sentido para o que eu faço, ela está por trás de um paywall, faz sentido para a pessoa que eu quero que leia, ela ter que pagar para ler, ou faz sentido eu buscar uma revista que é de acesso aberto e é gratuita. então é uma coisa que é importante você colocar lá na equação na hora de escolher. A parte principal que eu queria... Eu gostei muito dessa charge. Eu gostei que a morte está lá no final. Porque o que... A minha intenção aqui é que vocês mudem de ideia com relação ao peer review, assim, a gente... E eu falo a gente porque não há muito tempo atrás eu era pesquisadora submetendo meus artigos e achando que era uma corrida e se eu sobrevivesse no final ele ia ser aceito, né? Mas é o contrário. Eu queria que vocês saíssem daqui entendendo que não é isso que acontece. A ideia não é essa. A ideia do peer review ela não é selecionar o mais apto, né? Ela não é só os sobreviventes. é o contrário, assim. Essas pessoas elas não deveriam estar tentando te bater mas elas deveriam estar te ajudando a chegar no melhor final, né? Esse melhor final pode não ser na minha revista. Esse melhor final pode ser daqui a alguns passos. Mas a ideia não é achar o erro mas é melhorar. Então é a mensagem que eu quero que fique no final, tá? Então todo mundo conhece esse esquema, né? O artigo então vem pra gente chegar lá na mesa e ele tem uma análise inicial. A análise inicial ele pode ser diretamente rejeitado ou o editor pode pensar não tem alguma coisa aqui vamos ver o que os nossos pares pensam sobre isso e aí ele vai pra análise de pares. essa análise de pares eu vou falar mais na frente e aí volta pra mim ou volta pra algum editor que tá com esse artigo na mão e aí ele vai olhar o que os pares pensaram e vai pensar é realmente não dá não é pra gente ou ele vai pensar vamos ver o que os autores pensam e como que eles podem responder a essas perguntas que foram feitas ou em casos que eu pessoalmente nunca vi ele pode ser aceito direto é mas pode ser não ninguém tá livre é o que que faz um artigo ser rejeitado assim direto na mesa do editor sem ir pra revisão por pares acho que essa é uma dúvida né de muitos então vou te falar número um disparado não faz sentido pro escopo daquela revista aquela pergunta não tem absolutamente nada a ver com a ciência por trás daquele paper não tem absolutamente nada a ver com a metodologia ela simplesmente não deveria ter submetido pra aquela revista porque aquela pergunta não tá no escopo do que aquela revista está procurando então assim isso é muito simples de ser resolvido mas acontece com muita frequência e é uma coisa que vocês podem evitar lendo com cuidado escolhendo com cuidado qual revista que você acha que faz mais sentido pra sua pergunta segunda coisa é plágio a gente tem hoje em dia praticamente todos os grandes editoras trabalham com sistemas de detecção de plágio na submissão então muito raramente vai passar então não façam e terceiro aquela pergunta não pode ser respondida com aquela metodologia isso pode ser uma coisa muito óbvia ou pode ser uma coisa mais sutil mas campeão de rejeições inferir causalidade usando um um desenho experimental no qual você nunca poderia inferir causalidade com a resposta então e isso é muito dá pra entender porque a gente né e aí eu volto a me colocar do outro lado a gente tem a tendência de querer mostrar como é importante o que a gente achou e causal é muito forte né então é um resultado bom é causa e efeito mas se você falasse a verdade ou se você usasse tipo indicativos de correlação entre x e y você não estaria mais falando uma coisa que você não pode falar baseado naquela sua metodologia isso não diminui o achado isso não faz o achado menos importante e ele deixa de ser um erro conceitual então o erro conceitual é um é uma luz vermelha né de que poxa será que essa pessoa entendeu a análise estatística que ela fez porque ela deveria saber que ela não pode falar isso então é uma coisa muito pequena que né e dá pra entender a gente quer ser o mais explícito possível na importância do nosso achado mas tem que tomar cuidado e outra coisa que eu acho que tá no meu próximo é eu coloquei assim um exemplo bem gritante do que que o nosso software esse é o crosscheck mas existem outros softwares de detecção de plágio é cada corzinha dessa foi copiada e colada de um lugar então é esse esse é um exemplo extremo tem alguma autora aqui dentro é uma imagem aleatória da internet eu não peguei então existem né existem vários vários checks vários pontos que a gente poderia falar mas eu acho que esses são muito importantes e isso vem com uma dica né que eu acho que é legal porque é uma coisa que eu também fazia quando você termina de escrever um artigo você já tá saturado daquele artigo um monte de gente já leu você já leu 30 vezes e aí você vai escrever o abstract você vai escrever o resumo cara você não aguenta mais ler aquilo aí você pega vou pegar uma frase da discussão vou pegar só que o abstract é a primeira coisa que eu vou ler é a primeira coisa que qualquer editor vai ler ele vai ler a carta ele vai ver o sumário e aí ele vai se interessar ou não em ler o resto dependendo de que revista você tá submetendo uma revista que recebe 50 artigos por dia pode ser que o seu sumário seja suficiente pra ele nem olhar o resto então é o contrário é a parte mais importante você tem que dar muito tem que olhar pro sumário com muito carinho tem que tá muito claro no seu sumário qual é a contribuição por que aquilo dali é importante por que eu deveria ler o resto do paper tipo o que aquilo tá contribuindo que eu não sei ainda sabe bem realmente o que a cereja tem que tá ali porque pode ser a única coisa que alguém vai ler e é um erro que eu cometi então acho que é interessante bom mas vamos supor que são águas passadas né o paper de vocês tava lá todo perfeito o abstract era muito legal a gente leu o artigo inteiro e falou não vamos mandar pra revisão porque tem alguma coisa aqui é outra coisa importante do abstract também é isso e aí volto também pra você ter escolhido a sua revista não é só escolher a sua revista o que faz mais sentido mas aí a revista ela vai definir muita coisa no como você escreve tá vamos supor você tem um paper de TB tem um artigo de TB aí você vai mandar esse artigo pra Mycobacterium inventei nem sei se existe eu posso escrever um abstract muito né uma pessoa da área que vai ler aquele abstract desde o editor-chefe a todo mundo que for ler aquele paper vai ser daquela área é completo esse abstract é completamente diferente do que você vai mandar pra Lancet porque lá não necessariamente o primeiro editor que pegou o teu artigo ele é de doenças infecciosas pra começar mesmo que ele seja ele pode ser de uma outra área então a clareza da contribuição do seu achado pra essa revista menos específica tem que ser ainda maior né tem que ter um carinho um cuidado pra contextualizar o seu achado não só dentro da sua área mas de uma maneira maior então tudo vai girar em torno de quem vai quem vai ser essa primeira pessoa que vai ler pra poder definir e aí novamente é um cara da Lancet que não é da área ele vai pensar não tem coisa aqui vamos vamos mandar pro cara de TB que vai ler que vai ser o meu revisor que é o revisor específico né a gente trabalha com pelo menos dois revisores clínicos e um revisor estatístico esse revisor estatístico ele vai olhar pro seu paper exclusivamente do ponto de vista metodológico enquanto que os outros dois ou três vão me dar o input clínico e da área então é a gente tem é e aí focado na Américas né lá lá na na Regional Health a gente tem o cuidado de que a gente precisa que pelo menos um desses revisores sejam da região ou daquela do país onde aquele trabalho foi feito porque eu preciso que seja alguém que é capaz de me dar um input não só geral mas um input de contribuição entendendo aquele contexto então a gente precisa é melhor se todos mas pelo menos um né é então a gente conhece é conflitos de interesse bom esses comentários né que a gente fala bom o revisor 1 é o bonzinho o 2 é o super mal e o 3 é o que nem leu né não é assim tá mas é essa é a parte que eu acho que tem mais a ver com o meu primeiro slide né todo mundo que que se se deu o trabalho de aceitar e pegar lá 5 horas da vida pra sentar ler teu paper escrever um parecer imagina o quão amargurada essa pessoa tem que ser pra ela fazer isso só pra te sacanear não é esse o ponto não é não é não é gente a ideia é que isso seja um processo colaborativo é que isso seja um processo que vai avançar pensa só lembra que eu falei ah você já leu esse texto 60 vezes né da mesma maneira enquanto você tava fazendo aquela pesquisa você tá muito dentro da sua pergunta às vezes você não consegue ver a sua pergunta de outros ângulos mais então o processo de peer review ele é muito interessante por isso porque essas outras pessoas é idealmente elas são experts na área junto com você lógico que elas não conhecem a sua pesquisa tanto quanto você porque só você conhece aquilo tão bem aqueles dados e tudo mas elas têm conhecimento daquela área o suficiente pra te falar poxa mas aqui por que que você não incluiu a análise da população tal pra poder contextualizar com aquele seu achado lá no final e pode ser uma coisa que você não você não consegue mais ver esses esses buracos porque você precisa de uma pessoa que tá olhando disso de fora e não relacionada com aquele trabalho então a pessoa que ela não tem um compromisso com o seu trabalho mas ela entende o suficiente ela consegue olhar aquilo de fora e ela consegue trazer contribuições construtivas que é a ideia do peer review é construir um trabalho ainda melhor não é encontrar falhas mas encontrar não necessariamente buracos mas perguntas que podem trazer pro seu texto uma análise mais legal então em geral ela vai contribuir muito com a sua discussão por exemplo porque ele vai te trazer um monte de perguntas que você não tinha visto que você consegue discutir depois então acho que se a gente receber a carta do editor com isso em mente sabe agora eu vou receber um parecer dos meus colegas que eu não sei quem são mas e eu vou ver o que eles acharam do meu trabalho e como que eu posso melhorar aonde que eu posso melhorar o que que tá faltando essa é o grande a grande ideia mas pode ser que esse parecer não seja tão favorável e ele pode não ser favorável em vários sentidos ele pode não ser favorável porque ele identifica erros primários ou erros de desenho experimental que realmente impossibilitam as conclusões que você chegou ou que você deveria reanalisar os seus dados olhando de uma outra maneira ou aplicando um outro teste e outras coisas ou eles podem ser negativos no sentido de que olha eu acho que esse artigo não se encaixa nessa revista dessa maneira da maneira como ele foi escrito ou da maneira como ele foi desenhado então aqui a gente de novo eu vou receber o parecer dos revisores e eu posso devolver pra você com com vários fechamentos então pode ser que eu devolva só pra realizar ou pra realizar e resumeter ou uma rejeição com uma indicação pra isso ir pra um outro lugar porque foi uma discussão que a gente teve em cima do escopo de como aquilo tá indo e baseado no input dos revisores mas uma outra coisa que eu acho legal trazer também é o que que acontece com o artigo rejeitado né é de novo como que a gente encara aquela carta pode ser que ele tenha sido rejeitado porque tudo que foi tudo que foi discutido durante o processo de peer review precisaria de uma reformulação exaustiva e aí faz mais sentido você dar ao autor a chance de talvez bom o cara não sei a pessoa tem um mês pra se formar e precisa de um artigo e ele não vai colocar seis meses pra revisar mas se você não concorda com né algum alguma das justificativas que foi usada aparentemente pra embasar a sua rejeição você manda uma carta pro editor e fala olha por isso 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 eu não concordo ou se a decisão foi baseada em x e y a gente consegue refazer e responder a x e y e gostaria de reabrir o processo a gente vai avaliar se é factível ou não factível a maneira como essa contestação tá sendo feita e pode reabrir a submissão então isso também é uma outra coisa que pode acontecer é bom eu não sei se eu consegui desmistificar alguma coisa mas eu espero que da próxima vez que vocês recebam uma carta vocês não olhem pra ela como se fosse alguém tentando enfiar uma faca e saibam que os editores estão sempre abertos a conversar durante o processo de peer review agora Elisa todo seu obrigada bom meu nome é Elisa e agora eu vou falar um pouco sobre o processo de escrever enviar um artigo e quando a gente parte do processo de escrever o artigo científico sempre tem aquela questão qual revista o que eu faço primeiro eu escrevo o primeiro artigo ou escolho a revista antes o que eu faço na verdade a ordem não faz não tem importância você pode escolher primeiro a revista e botar o artigo todo estruturado mas você pode escrever antes o artigo e botar num preprint por exemplo mas uma coisa que é importante sempre é ver direito como preparar o seu artigo em relação a organização como estruturá-lo a definição de autoria que é algo que é sempre muito discutido nos programas de pós-graduação e que sempre rola uma questão e por último eu vou falar sobre a carta de apresentação bom eu vou começar pela revista né e é importante sempre considerar se você ou outros autores ou quem está em outros grupos de revista de pesquisa conhecem de fato aquela aquela revista né qual é a reputação dela eu me lembro que quando eu estava no meu mestrado tinha acabado de botar a minha tese no repositório eu comecei a receber aqueles e-mails todos de editoras falando ah em duas semanas você vai ter o seu artigo publicado é só pagar uma taxa de sei lá 100 dólares e está tudo certo isso é uma revista predatória né então uma forma de tentar contornar isso de procurar não publicar em revistas predatórias é checar no google por exemplo lista de revistas predatórias você tem joga lá e você vê vários locais vários sites que mostram uma listagem gigante de revistas eu fui olhar outro dia e tinham revistas que eu conhecia que eu achava que não eram que na verdade são até então é muito bom sempre checar e ver até se a revista é boa mesmo né no caso de uma revista nova que é o nosso caso a gente começou em 2021 então é bom checar o site ver quais pesquisas foram publicadas quais os artigos os volumes aonde é indexada quanto tempo leva para o processo da submissão até o aceite então esses são fatores que são legais de serem considerados outra questão é se o seu estudo se alinha ao escopo da revista né é muito muito importante olhar o site é informação aos autores no congresso achei muito engraçado que a gente conversou com um autor e ele falou eu não leio informação aos autores isso fiquei um pouco chocada porque é muito importante ler e faz parte do processo você entende todas as questões todos os detalhes da revista e uma coisa que eu não sabia como quando eu era pesquisadora é que você pode enviar uma pré-submissão ao editor vocês sabiam disso? no nosso caso a gente gosta muito de receber pré-submissões porque é uma forma de você conversar com o editor ver a possibilidade daquele artigo né então isso é muito importante o Sevilla tem essa ferramenta que eu acho bem legal que é esse Journal Finder Tool que te ajuda a encontrar uma revista científica então que case mais com a sua pesquisa então é só você colocar o título o resumo as palavras-chave e aí ele encontra revistas que tenham mais a ver com o seu trabalho eu usei na minha tese achei bem legal e agora vou falar um pouco sobre a preparação do manuscrito como eu falei checar a informação aos autores é sempre importante você sabe os conflitos de interesse daquela revista o que aceita o que não aceita qual a formatação enfim diversos detalhes que não cabe aqui colocar a introdução é sempre importante com referências atualizadas uma discussão sempre muito bem elaborada discutindo bem os seus resultados e uma coisa que é importante é revisar quantas vezes for necessário como a Thais só falou quando a gente está imerso na escrita e na nossa pesquisa é cansativo a nossa cabeça fica tomada de decisões e de detalhes então as vezes a gente não consegue ver além então cabe mandar para um amigo ou para um colega que pode te auxiliar não dá uma olhadinha para mim vê se está tudo certo porque eu não aguento mais ler esse artigo e isso é sempre importante pensar num título que seja cativante é também bem legal porque é a primeira coisa que a gente vê a gente recebe lá a submissão a gente vê o nome da pessoa e a gente vê o título e as vezes a gente olha o título nossa que legal estou louca para ler esse artigo e é sempre legal você ter esse plus um título um título legal o resumo como a Thaisa falou é também relevante porque após o título a gente lê o resumo e depois a carta de apresentação e as vezes o resumo não tem nenhum objetivo e aí a gente fica naquela dúvida gente o que essa pessoa está querendo nesse artigo estou meio perdida e aí você volta a ler e tal e aí você entende depois de ler o artigo todo então o resumo é muito importante o inglês a gente sabe como uma revista focada nas Américas que o inglês é uma barreira de linguagem a gente sabe disso então pode ser interessante trazer um revisor para o inglês alguém que possa fazer uma tradução mas eu vou dizer que não é um impeditivo para uma submissão você não ter o inglês perfeito 100% depois a gente vai ajeitando isso após o processo uma coisa que a gente segue que é importante também para auxiliar na escrita são as diretrizes de boas práticas de pesquisa que tem os guias como vocês conhecem com certeza que tem para ensaios clínicos como o consorte os estudos observacionais do strobe e por aí vai então junto da submissão é legal mandar um desses guias um desse checklist né então por exemplo esse é o consorte e você vai checando né por exemplo no título se identifica que é um ensaio clínico no título aí você coloca o número da página e após você escrever o artigo você só vai dando check escrevendo o número da página e você submete junto com o seu artigo isso facilita e muito no momento do peer review porque os revisores vão lá checam para ver se está tudo certinho os editores também olham então isso é sempre muito importante né bom essa estrutura geral eu tenho certeza que vocês todos sabem como é que é né com título introdução metodologia resultado discussão figuras e tabelas e aí você tem os agradecimentos as referências e os dados suplementares bom a introdução é muito importante você ter um background da literatura né dando sempre a ênfase às questões aos problemas e às limitações e uma coisa que é muito importante é não reutilizar as introduções como a Thaisa falou a gente identifica plágio então a gente sabe quando tem introduções muito parecidas com outras e às vezes é até difícil quando você está sempre naquela mesma área de pesquisa é difícil você não ser repetitivo mas é importante você trazer um olhar fresco a cada a cada pesquisa né e por último identificar os objetivos do estudo na metodologia é trazer como o problema foi estudado né dando as informações com detalhes de equipamento material é é importante que aquela pesquisa seja validada seja replicada isso faz parte da ciência a gente quer que o seu trabalho seja replicado de forma correta né então é sempre legal que tenha a informação bem detalhada e a aprovação do comitê de ética se for necessário bom na parte dos resultados os resultados eles podem ser não é nem difícil de escrever né mas às vezes os resultados são mais difíceis de ler por conta de tantos detalhes né então o uso de cabeçalhos pode ser interessante para diferenciar e tornar a leitura mais fácil né com uma descrição compreensível e uma coisa que às vezes fica perdido no meio dos resultados são aqueles mais principais essenciais do seu trabalho né então às vezes a gente lê não sei dez artigos por dia estou botando aqui um número e aquele resultado principal de um artigo x mas que está lá no meio daqueles resultados todos a gente perde e aí a gente não vê a relevância de fato daquele estudo a gente perde aquilo então é bom você dar ênfase mostrar mesmo o porquê da sua pesquisa ter uma novidade ter aquela aquela importância incluir as análises estatísticas é claro e figuras e tabelas bem descritivas com boa resolução eu sempre peço que é sempre bom a discussão é a hora que você vai contextualizar o que você achou né então trazer toda a literatura que tem daquele problema e com embasamento literário né não trazer especulação porque não é o foco aqui com declarações compatíveis com os resultados com seus achados uma coisa que é importante que às vezes eu vejo que principalmente aqueles que estão no início da carreira científica ficam um pouco assim com medo de colocar são as limitações do trabalho mas é muito importante você colocar até onde aquele trabalho vai até onde a gente pode pode interpretar aqueles achados né então se você tem não sei um estudo observacional com uma análise que foi realizada em um só hospital tudo bem você você trouxe aqueles resultados daquele estudo e essa é uma limitação e não tem problema nenhum porque todos os estudos tem uma limitação e aí aquela uma outra pessoa um outro grupo de estudo vai pode trazer outros achados e discutir com os seus com as suas limitações e sugerir direções futuras que também é sempre interessante de de saber bom agora eu vou falar um pouco sobre definição de autoria que eu me lembro que sempre foi uma discussão nas pós-graduações e nos grupos de pesquisa quem é que eu vou colocar como autor no meu trabalho sempre tem essa essa questão e a gente coloca o aqui as diretrizes do ICMJE que é o International Committee of Medical Journal Editors que fala que todos os autores devem contribuir substancialmente na concepção ou no desenho experimental ou na coleta ou análise ou interpretação dos dados mas também na escrita ou na revisão crítica do artigo também na aprovação da versão final e também acordar a responsabilidade por todos os aspectos do trabalho então essas são as diretrizes que nós seguimos de acordo com o ICMJE aqui é o site deles e agora recentemente eles colocaram sobre a inteligência artificial e que tem os dados que tem informação também no nosso informação dos autores então coloquei aqui também que o uso de inteligência artificial só deve ser utilizado no auxílio da redação e na linguagem mas com muita cautela não se deve utilizar de forma alguma nem para analisar nem para interpretar ou concluir sobre nenhum aspecto da pesquisa ele não deve ser um coautor do trabalho ele não pode ser deve-se utilizar com manejo e muita cautela revisando editando os resultados porque aqueles resultados que a inteligência artificial traz pode ser incorreto pode ser tendencioso pode ser incompleto então tem que ter muita cautela quando utilizar a inteligência artificial e não deve ser listado nem como autor como coautor como eu falei e os autores devem se responsabilizar pela originalidade acurácia e integridade do trabalho e por último caso opte por utilizar que eu acho que é o futuro deve ser declarado no fim do artigo bom agora eu vou falar um pouco sobre a definição de autoria no sentido de quem é o primeiro autor os coautores e os autores correspondentes o primeiro autor é aquele que conduz supervisiona a análise dos dados que apresenta e interpreta os resultados e organiza e submete o artigo o autor correspondente pode ser qualquer um daqueles que estão listados ele é ele é a pessoa que vai se comunicar com o editor e com os revisores e após o artigo ser aceito é a linha de frente para quem quiser elogiar criticar mandar correspondência sobre o artigo e pedir acesso aos dados brutos o coautor é quem contribui na análise dos dados na interpretação dos resultados também que revisa a versão do manuscrito que pode sim apresentar os resultados defender as implicações relacionadas àquele artigo e discutir também as limitações do trabalho bom esse aqui é uma plataforma que a gente indica para quem tiver com dificuldades no inglês e quer traduzir o artigo ou editar na escrita no inglês né então a gente a gente recomenda e por último a carta ao editor né quando o artigo já está tudo pronto está tudo escrito está tudo certo pronto para te submeter você tem os formulários você tem o manuscrito você tem o resumo escolheu a revista tudo certo aí você tem a carta ao editor e aí você fica né o que eu vou escrever para o editor não sei o que escrever vou copiar o meu resumo não é a forma que você tem o seu o seu momento para você se apresentar a gente não conhece os pesquisadores às vezes nunca recebeu aquela submissão daquele grupo de pesquisa e não sabe sobre o que o que que está o que que essa pessoa submeteu então é uma forma de você se apresentar você falar sobre o seu seu trabalho a sua a relevância dele quais são os resultados relevantes por a inovação na na naquela linha de pesquisa e se ele se alia à missão da revista né e por último uma declaração em nome dos autores então eu acho que eu consegui no tempo essa aqui eu vou falar um pouco então agora só do dar um marketing fazer o marketing a gente tem uma conta no twitter que agora é x sigam a gente a gente posta lá as pesquisas que foram publicadas o novo volume que ainda não publiquei o novo que saiu essa semana mas vejam no nosso site que está aqui acabou de sair o volume desse mês está muito legal sobre resistência antimicrobiana antimicrobiana com editorial super legal nós somos indexados nessas plataformas esses são os nossos e-mails como eu falei nós sempre estamos muito abertas a pressupções se quiserem conversar estamos aqui então é isso muito obrigada obrigado Obrigada.